E aí galera, voltamos com mais um Horror Gameplay de A Casa da Bruxa. Terminamos ontem naquela sala que tinha um bando de rostos bizarros. Você entra e morre, sei lá pelo que. Vamos lá então, vamos ver. Vem que dá. Eu ainda estou intrigado com essas estátuas. Eu boto fake alguma coisa, né? Só um olho está aberto. Cara, mas não tem lógica. E esse está fechado. Não tem como mexer aqui. Hum, vou fechar. Esse está aberto. Tipo, não é esse, mas também não é esse. Hum, tinha que ter como fechar. Meio termo. Peraí. Meio termo. Meio termo. Meio termo. Não, aqui. Ah, nossa, véi. Que doido. Será que é isso? O olho mexeu, véi. Que doideiro. Oh, não morri. Ah, são espinhos que matam a gente. Ai meu Deus. Então não tem ali. Passa logo. Faça só uns nos quatro quartos. Uma linda coleção de linhas. Olhos azuis, vem e anota. Não faz muito som. Vamos embora. Olha o zaz, oiz. Não é, não é. Uma grande distância. Turi, de molho. Uma grande distância. Olha os azuis Como é que é? Vem a nota Será que tem como empurrar isso? Não, não tem Doideira em Oh, mudou Vem fazendo os 4 cortes Tem um soldado ali Hummm Espelhos Espelhos Espinhos 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 Segura Ap Allen Desenquire um Toca caixa em música com doze Ah, peraí, entendi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Acho que era isso, vamos ver se é doze segundos Passou um trem ali, que tenso Caixa de brinquedo, não quero, ó, de A Eu x todos os meus amigos que vieram pra minha casa depois disso Eles foram todos comidos pela casa, mas isso não foi suficiente Que isso, que tinha mais bad Ai Palhaço, feliz Falou que eu tenho que fazer barulho nos quatro quartos Eu só consegui entrar em dois Opa, esse eu entrei também Você, você precisa não tocar Não tem nenhuma partitura Eita Piano do mal Ah, se brincar eu perdi tudo que eu fiz Eu acho que eu não salvei Deixa eu ver, tinha que vir aqui Oh Ixi Salinha tensa Eu posso ser o sol, eu posso ser areia e eu posso ser um pássaro Caramba O que sou eu? Eu sou um homem Incorreto Ai Ué Eu sou uma mulher? É o que? Eu acho que talvez eu posso ser forte Eu posso ser maleável Eu posso ser livre Acho que talvez seja mulher mesmo Incorreto Tá errado também O espelho, ele imita tudo né? Incorreto também A planta é absurda Ah, sei lá Pode ser a planta né? Passarinho leva os trens Ah, sei lá Não correta aí Eita Ai, uma cadeira O tempo É o tempo Uma chave caiu Tem uma chave dama É o tempo né? Sol Relógio de sol Relógio de sol Areia, ampulheta Pássaro Relógio de cuco Putz Relógio de pêndulo Que louco velho Ficou interessante Cadê a chave? Eu peguei? Eu peguei Peraí, deixa eu ver Vixe, mudou Você não alcança o relógio Deixa eu ver Se empurra na cadeira Hahaha Eu sabia que ia ser Que brincadeira Bocadinha Ah, rapaz Vamo lá Não está funcionando? Ah, vai te ferrar Vem Ah, dá pra Eu tô com o tempo Não parece se encaixar Ah, velho Deixa eu ver atrás Vamo lá Que droga Então não é aqui Ó Acendeu uma chaminha aqui Alguma coisa eu acertei Doze Doze o que, velho? Doze o que, velho? Doze o que, velho? Tem que tocar a melodia Doze o que, velho? A música tá mudando A menina Doze o que, velho? Doze o que, velho? Ah Ah Se eu não me assustar mais Se eu não me assustar mais Parece o vídeo Que que tem Ai caramba Eu vi com o chap... Que tenso Que tenso Ai Passou ali o trem de novo Que cacique Ai porra Que isso Será que foi que eu deixei a caixinha ligada Vem cá Ah Aqui Hum Vou tentar Deixa eu salvar Tentar brincar aqui Vamos ver o que tem aqui Pessoas As pessoas tem cores de olhos diferentes Nós sabemos especialmente sobre as mulheres A cor do olho de uma mulher depende do seu cabelo As quatro cores de cabelo São prata, preto, dourado e vermelho As quatro cores de olhos são marrom, verde, azul e vermelho Mulher de cabelo Mulher de cabelo marrom tem olhos verdes Mulher de cabelo marrom tem olhos verdes Marrom Marrom tem Ou cabelos loiros Ou vermelhos Ou vermelhos Então a mulher que tem Mulher de cabelo preto Marrom, verde, azul e vermelho Mulher de cabelo marrom tem Ou cabelo Ou vermelho Ou vermelho Ou vermelho Tá Acho que isso tem a ver com aqueles quadros que a gente Não trocava Não trocava Não trocava Não deu Deixa eu ver aquela chave Precisa usar uma chave Trancada Faça som nos quatro quartos Não trocava Mas tem alguma Mas tem alguma Você viu aquela mulher? A loira, ela sabe Olhos azuis bem anota Prateado tem olhos vermelhos Talvez a rua Ai caramba, olha a canção, é, eu morri, nem tudo é tão bonito como parece, e eu acho que vai sair de cabelo preto, aqui então, ai que isso véi, como assim, né, nossa senhora, que que foi aquilo véi, estamos chegando perto, talvez eu pegue a partitura aqui e sai correndo, ai, aaaah, é a Monalisa do cabelo, tá me matando, ela quer me transformar num quadro, será que é porque eu tenho olhos azuis, se eu lixo é que você passa tudo, talvez é porque seja a loeira então, vamos ver, morri também, ela tem olhos verdes e não azuis, pelo deus ainda, a outra é a dos olhos prateados, que seria aqui, aqui eu morro também, não é aquela ali, acho que eu vou ter que driblar ela e passar pela outra porta, deixa eu ver se aqui passa, não passa, fodeu tudo já, a porta ali vai trancar né, nossa senhora, os povos estão me sacaneando mesmo, abre, foi que caça, ah, que que eu tenho que fazer então véi, nossa, não passa, difícil isso aqui, deixa eu pensar aqui, o que eu faço ali, não, nem sei o que que eu posso fazer, deixa eu ver, não usa, se eu puxo aqui vem um demônio, e aqui não quer abrir, será que eu tenho que ficar correndo até ela desistir, não é possível, que essa trollagem toda, talvez eu to fazendo a sequencia errada, talvez não ta dando certo, o papel ta mexendo, o papel ta mexendo, o papel ta mexendo, ai meu deus, destrua a partitura, como é que destrói a partitura, como é que destrói a partitura, eu tenho que ativar o menu, nunca que entrei e correu atrás de mim, é isso mesmo, como é que destrói, como é que destrói, não help, talvez eu indo lá, eu vou tentar ir lá no 4, vamos ver que que dá, não, não, não é que não, não é que não, não, não é que não, 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 não... Ah, consegui, tenso pra caramba véi, Ah, nossa senhora Ai que tempo Ah, velho, mas como assim? Acho que eu tenho que colocar a parte tudo e não tocar então Eu tô com a parte tudo Ah, vixi, mas tem meio que soltando a chave A chave do rei Já tá trancado Tem um pequeno texto na porta Viu? Só não precisava botar Espero que tenham gostado e aguardem a próxima parte Até mais Vixi Tchau Tchau Tchau